Olá, pessoal, tudo bem? Professor Jonathan aqui. Hoje uma aula de inglês um pouquinho diferente aqui no canal. Eu comecei dando aula somente para professores. Hoje eu quero disponibilizar também uma aula para alunos, que tem bastante gente que está seguindo o canal e pediu para que a gente também disponibilizasse um materialzinho para alunos. Então, essa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente e ela vai poder ser usada tanto por professores quanto por alunos também. Por que eu digo que professores vão poder usar? Essa primeira aula aqui é baseada naquele primeiro vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre a tua primeira aula de inglês. Então, você vai conseguir ver como que é aquela primeira aula sendo usada na prática. Para você que é aluno e vai acompanhar essa aula aqui, eu digo para você, acompanha essa aula aqui até o final. Você vai ver o quão diferente é você estudar inglês quando você segue um método de ensino bom. Esse método aqui é criado por mim. Eu desenvolvi esse método para trabalhar na minha escola e hoje eu vou disponibilizar essa primeira aula aqui para vocês. O material para você assistir vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Você entra lá, faz o download desse material para que você possa acompanhar a aula. Assiste essa aula até o fim, que lá no final desse vídeo eu quero dar um recado bem importante para você sobre a segunda aula, a sequência dessa aula que você vai ver aqui hoje. Vamos lá para a nossa aula então? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula aqui. Para começar a aula 1 aqui, a gente já vai começar com esse primeiro passo aqui que é getting to know one another. O que significa isso daqui? Conhecendo um ao outro. Basicamente, você vai fazer o que aqui? Eu vou pronunciar aqui, você vai ver como que é a pronúncia e você vai tentar pronunciar aí na tua casa. Vai num lugar quietinho onde você consiga se concentrar que você vai precisar repetir algumas coisas que eu vou falar. Para que você vai fazer isso? Para você entender pronúncia. Então é aquele processo de aprendizagem. Pensa quando você é criança, como que você aprende a falar. Uma pessoa geralmente fala alguma coisa para você, você repete aquilo e você vai repetindo até o momento que você começa a criar. Lembra como que você aprende a falar? Tipo, papai, mamãe. Então, basicamente, uma pessoa fala para você, fala papai, fala papai. E você começa a repetir aquilo, chega um ponto que você vai entender o que aquilo significa e a partir daí você começa a criar com aquele conteúdo. Em inglês, é basicamente a mesma coisa. Nesse começo, é bom que você repita, repita o que estão falando para você, o que você consegue entender. Você pensa assim, ah, professor, mas eu acho que eu estou repetindo errado, eu não estou repetindo com a pronúncia correta. Não se preocupa com pronúncia nesse momento. A pronúncia é um troço que vai vir com a prática. Se você focar muito em pronúncia nesse começo, você não sai do lugar. Você não vai pronunciar tudo certo, tudo corretinho. Mas você precisa ir repetindo para você fazer o quê? Para você ir vendo as diferenças. Por exemplo, você repete alguma coisa. Lembra criança, quando criança está aprendendo a falar ônibus, por exemplo? Criança não fala ônibus já de cara, ela fala ombus ou fala ombus e um monte de coisa. O fato de a gente já ser adulto, a gente pensa que, nossa, mas eu não posso falar errado. Não se preocupa, você passa pelo mesmo processo que você passou quando você estava aprendendo português. Você vai falar ombus, você vai falar a brobra, você vai falar a baixa aqui. Então, essas coisas são normais de acontecer, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa primeira frase, a gente tem aqui. Hello, my name is. Hello, my name is. Isso daqui significa, olá, meu nome é. Então, por exemplo, se eu fosse usar essa frase aqui, eu falaria. Desculpa. Hello, my name is Jonathan. Hello, my name is Jonathan. Aqui na segunda frase, a gente tem. But, please call me. But, please call me. Mas, por favor, me chame de. Então, aqui você vai colocar o teu apelido ou abreviação que você usou para o teu nome. No meu caso, o pessoal me chama de Joe. Então, eu falaria. Hello, my name is Jonathan. But, please call me Joe. Beleza? Passando aqui no próximo. A gente tem aqui esse. Hi there. Hi there. Opa. Aqui. Hi there. I'm. Hi there. I'm. Oi. Eu sou. Então, aqui é parecido com esse primeiro aqui. Você vai colocar o teu nome. Então, eu falaria. Se eu fosse usar para mim isso aqui, eu falaria. Hi there. I'm Jonathan. Hi there. I'm Jonathan. E na segunda linha aqui, a gente tem. But, you can call me. But, you can call me. Isso aqui significa. Mas, você pode me chamar de. Então, aqui você pode usar ou o teu apelido ou a abreviação também que você usa para o teu nome. Se eu fosse usar para mim, eu falaria. Hi there. I'm Jonathan. But, you can call me Joe. Beleza? Segunda parte aqui, a gente tem alguns cumprimentos. O primeiro aqui é. Good morning. Good morning. Segundo. Afternoon. A gente vai usar esse daqui com o good também. Então, vai ficar. Good afternoon. Good afternoon. E o terceiro, good evening. Good evening. Aqui fica, então. O primeiro, acho que vocês já conhecem. Good morning. Significa bom dia. Good afternoon. Significa boa tarde. E o good evening aqui, o último, significa boa noite. Normalmente, quando você está chegando em algum lugar, você usa esse good evening. Aqui na próxima frase, a gente tem. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. E na terceira, how are you? How are you? E a resposta dela, I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Então, aqui está perguntando, como você está? E a resposta, eu estou bem obrigado. Ou obrigada para as meninas. Então, aqui. Essa parte aqui, fica tranquilo. Que é a primeira vez que você está vendo. Você não vai gravar isso aqui já. A gente vai repetir isso aqui várias e várias vezes. Até que você entenda bem. Passando aqui para a segunda parte, a gente vai dar uma olhadinha em alguns verbos em inglês. Vamos começar aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem ver. Então, aqui a gente tem o primeiro verbo aqui que a gente vai ver. É o verbo use. Use. Então, ficou use, travel e call. O primeiro verbo aqui, o use, significa usar. O travel significa viajar. O call significa ligar, chamar, telefonar também pode ser. Muito bem, então. Então, vamos agora aqui para a segunda coluna. Aqui a gente tem mais três verbos. Primeiro verbo é o verbo work, work. Segundo verbo, study, study. E o último verbinho aqui, visit, visit. Então, a tradução desses verbos vai ficar a seguinte. Primeiro verbo work significa trabalhar. Study significa estudar. E o último verbo aqui, o visit, significa visitar. Então, agora o que a gente faz? Vamos voltar desde o começo dos verbos aqui para a gente dar uma revisada em todos. Então, use era usar, o travel é viajar, o call é chamar, ligar, telefonar, o work, trabalhar, study, estudar. E o último aqui, o visit, é visitar. Vamos aqui na próxima coluna, então. Primeiro verbo aqui, pronúncia. Imagine, imagine. Segundo verbo, need. Desculpa, segundo verbo, need, need. Terceiro verbo, want, want. Então, aqui fica. Primeiro verbo, realmente o que parece. Em inglês, galera, sempre quando você vê assim, ó. Alguma coisa que é parecida com o português, na grande maioria das vezes, isso vai estar correto. Existem falsos coniatos, palavras que são parecidas, mas têm traduções diferentes? Existe. Porém, a grande maioria das palavras que são parecidas com o português, elas realmente são traduzidas do jeito que elas parecem. Então, aqui a gente tem o primeiro verbo, que é imagine, que significa imaginar. O segundo verbo é need, que significa precisar. Então, imaginar, precisar. E o último verbo aqui, o want, significa querer. Então, ficou imaginar, precisar e querer. Vamos dar uma olhadinha lá no começo de novo. Vamos voltar aqui, ó. Então, nós temos o use, que é usar. Travel, que é viajar. Call, chamar, telefonar. Temos o work, que é trabalhar, estudar, visitar, imaginar, precisar. E o último aqui, o querer. Vamos na quarta coluna agora, então. Na quarta coluna, a gente tem mais três verbinhos aqui. Primeiro verbo é o verbo look, look. Segundo, help, help. E o último aqui, play, play. Então, aqui nós temos o verbo look, que significa olhar. O verbo help, que significa ajudar. E o último aqui, o play, que significa jogar ou brincar. Então, ficou olhar, ajudar e brincar. Vamos lá no começo de novo. A última vez que a gente vai fazer isso aqui. Então, nós temos usar, viajar, telefonar ou chamar, trabalhar, estudar, visitar. Na terceira e quarta colunas aqui, a gente tem imaginar, olhar, imaginar, precisar e querer. Última coluna, olhar, ajudar e o último aqui, brincar ou jogar. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender como que a gente trabalha com esses verbos aqui. Isso daqui vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos o I, o I aqui em inglês, o I, que significa eu. Então, se eu colocar assim, eu e uma palavra dessas que a gente estava usando aqui. Por exemplo, nós temos o use, que é usar. Se eu quiser falar que eu uso, eu vou usar o I e vou usar o verbo. Então, eu uso a use. Se eu quiser colocar um verbo no passado, em inglês, tudo que eu vou precisar fazer é adicionar ao final dele um D. Se o verbo já terminar em E, você vai adicionar só o D. E se o verbo não terminar em E, você adiciona um ED ao final dele. Então, por exemplo, aqui. Vamos pegar esses verbinhos que a gente estava vendo. A gente tem o verbo travel, que é viajar. Se eu quiser falar eu viajo, eu vou usar ali o I e vou usar o travel. Então, eu viajo, vou falar I travel. Se eu quiser pôr ele no passado, tudo que eu vou precisar fazer é adicionar esse ED aqui ao final dele. Então, eu viajo, I travel, eu viajei no passado, I traveled daí, ok? E para eu colocar esse verbo no futuro, como que eu vou fazer? Eu uso o I e na frente desse verbo, eu vou usar essa palavra aqui. Isso aqui em inglês a gente fala will, will é a pronúncia dele, will. Desculpe. Então, aqui, para eu falar o presente ficou, I travel, passado, I traveled. Vou colocar o ED. E no futuro, eu coloco o will na frente. Vai ficar I will travel. Vamos pegar mais um verbinho aqui desses que a gente viu. A gente tem o verbo call, que significa ligar ou chamar. Então, call. Eu ligo, eu chamo. Vou falar I call. Eu liguei, eu chamei no passado. I called. Coloquei o ED nele. E no futuro, I will call. Ok. Vamos pegar mais um verbinho aqui, então. Vamos pegar o verbo visit, que é visitar. Se você fala ali no presente, então, eu visito, você vai falar I visit. Coloquei aqui, I visit. Se eu quiser colocar ele no passado, vou adicionar o ED também. I visited. I visited. E no futuro, tiro o ED daí e coloco o will na frente. I will visit. Fica dessa forma aqui, então. Vamos praticar isso agora. Aqui embaixo, eu tenho esses verbos com as conjugações já. Primeira frase que a gente tem aqui é o I work, que significa eu trabalho, né? Ele está no presente. Passado dele, I worked, que daí ele vai vir com o ED. Futuro, I will work. Eu trabalharei. Daqui do ladinho, a gente tem eu visito. I visit. Tem o passado, I visited, que é eu visitei. E no futuro, ah, que legal, já veio abreviado. Isso daqui, a gente vai pronunciar assim, ó. Quando você abrevia o I mais o will, você vai pronunciar ele como se fosse all. All. Então, aqui vai ficar all visit. Então, ficou eu visito, eu visitei e eu visitarei. Terceira coluna aqui. I play. Significa eu jogo ou eu brinco. I played. Eu joguei ou eu brinquei no passado. E I will play. Eu jogarei ou eu brincarei no futuro. Muito bem. Agora, aqui embaixo, a gente tem uma outra pessoa que é o you. You, em inglês, significa você e também significa vocês. Ele pode ser plural ou ele pode ser singular. Nesse caso aqui, a gente vai usar ele como se ele fosse singular. Então, a gente vai traduzir ele como você. O que é uma coisa legal? Note que a conjugação, em inglês, pra eu e pra você é a mesma. Não muda nada. Então, se eu falo aqui, ó. You need. Eu tô falando você precisa. Porque tá no presente. You needed. Vai ficar você precisou no passado. You will need. Você precisará. Segunda coluna. You use. Você usa. You used. Você usou. You use. Você usará. Isso daqui você vai pronunciar assim, ó. You. Você põe um ou no finalzinho ali do you. Então, vai ficar you use. Você usará. Última coluna aqui. Então, a gente tem agora. You help. Help é ajudar, né? Então, you help. Você ajuda. You helped. Você ajudou. You help. Você ajudará. Muito bem. Feita essa parte aqui, vamos passar aqui pra baixo agora pra gente dar uma olhadinha em algumas coisas novas. Pra começar aqui, a gente vai começar aprendendo o que são verbos auxiliares em inglês. Aqui a gente tem uma definiçãozinha aqui só pra explicar pra vocês o que é. Aqui tá falando o seguinte, ó. Então, aqui tá falando que os verbos auxiliares, eles são capazes, que eles podem, né? Desculpa. Realizar uma variedade de funções. As mais importantes são fazer negativas e criar perguntas. Então, aqui, ó. O que são esses verbos auxiliares pra você entender isso? Os verbos auxiliares, eles são como se fossem verbos especiais, vamos dizer assim, em inglês, que eles possibilitam fazer o quê? Criar perguntas e criar negativas com eles. Aqui, muito provavelmente, eu acho que você já ouviu dizer assim, ó. Ah, como que fala não em inglês? Ah, não em inglês? Eu posso falar no ou eu posso falar not. Pode sim, é exatamente desse jeito aqui que você fala. O no vai ser, na maioria das vezes, o antônimo do yes. Então, yes, no, aqui você vai usar dessa forma. Esse not aqui, pessoal, na grande maioria das vezes, o que acontece? Você não pode usar ele sozinho. Você sempre usa esse not com mais uma palavrinha pra criar um não. Nesse caso aqui, que a gente tá vendo, a gente vai usar as palavras did, do e will. Essas palavras aqui, em inglês, elas são apenas indicadores de tempo. Então, por exemplo, assim, ó, esse do, ele não tem tradução. O did não tem tradução e o will, ele também não tem tradução. Lembram aqui em cima, pra quê que a gente usou o will? A gente usou o will pra criar futuro, né? Então, a gente cria o futuro com ele. A gente não traduz, ele só tá ali pra falar, ó, essa frase aqui tá no futuro. E é a mesma coisa que o do e que o did fazem também. Então, basicamente é assim, ó, a gente, que nem eu falei pra vocês aqui. O not, eu não posso usar ele sozinho. Isso aqui significa não? Significa, mas, eu preciso usar um auxiliar com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o do, quando eu estiver falando no presente. O did, quando eu estiver falando no passado. E o will, quando eu estiver falando no futuro. Então, fica aqui, ó, do not, did not e will not. Como que a gente vai traduzir esses caras aqui? O do not significa não. O did not significa não. E o will not significa não. Os três têm a mesma tradução. Como que a gente vai diferenciar esses caras aqui? Tempo. Esse é o não do presente. Esse é o não do passado. E esse daqui é o não do futuro. Então, a gente tem um não pra cada tempo. Outra coisa legal que você pode fazer é o quê? Você pode falar isso daqui de forma abreviada. Ao invés de você falar do not, você pode falar don't. Ao invés de falar did not, você pode falar didn't. E esse daqui é o que muda um pouquinho mais. Ao invés de você falar will not, você pode falar também won't. Ok? Então, fica não, não e não. Um pra cada um dos tempos ali que a gente está usando. Muito bem. Então, vamos aqui. Pra você dar uma olhadinha aqui embaixo, vamos ver essa primeira frase aqui já, que está falando o seguinte. I do not work. Então, isso daqui a gente sabe que é não e é presente. Então, I do not work. Work é trabalhar. Eu não trabalho. Isso daqui indica passado. Então, I did not work. Eu não trabalhei. Você pensa assim, ah, professor, mas você não falou que ali em cima tinha que usar o ed, né? Quando a gente coloca no passado, que nem a gente fez aqui, ó, aqui é o passado, lembra? Então, assim, como nesse caso aqui, opa, aqui, como nesse caso aqui você já está usando did, que já está indicando o passado, você não precisa colocar o ed no verbo. Por quê? Ele fica meio redundante, né? Porque daí você está usando dois passados. Então, ao invés de eu falar aqui I did not worked com o ed no final, eu uso o verbo no presente mesmo, porque esse cara aqui já se encarregou de me mostrar o passado. E por último aqui, a gente tem o não do futuro, que é will not. Então, I will not work, eu não trabalharei. Passamos aqui do lado, agora a gente tem as formas abreviadas. Help é ajudar. Então, I don't help, eu não ajudo. I didn't help, eu não ajudei. E no futuro, I won't help, eu não ajudarei. Próximo aqui, nós temos também com o you, que fica da mesma forma, que nem ali em cima ficou igual, aqui também fica igual. Então, se eu falo para você aqui, ó, you don't play. You don't play. Play é jogar ou brincar, então você não joga ou você não brinca. Aqui embaixo a gente tem you didn't play. Isso aqui a gente vai pronunciar assim, ó, didn't, didn't. Então, you didn't play. Você não jogou. E no futuro aqui, you won't play. You won't play. Você não jogará. Então, aqui, como a gente viu aqui em cima, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, a gente viu sobre os verbos auxiliares que eles são responsáveis por fazer duas coisas, né? Então, eles são responsáveis por fazer a negativa, que é o que a gente já viu ali, né? Que tem aqui, ó, did not ou didn't, do not ou don't e will not ou won't. Então, a gente viu essas três aqui. E eles são responsáveis também por asking questions, que é fazer perguntas. Como que a gente usa esses caras aqui para fazer pergunta? Tudo que eu preciso fazer é aqui, ó. Eu tenho a pessoa, vamos supor aqui. Eu tenho you, se eu falar para você assim, ó, you work. You work é presente, né? Você trabalha. Se eu quiser criar uma pergunta a partir disso daqui, tudo que você vai precisar fazer é colocar o do na frente dele. Então, eu coloquei o do aqui na frente, ele virou uma pergunta. Tirei o do, falei aqui, ó, you work, você trabalha. Estou afirmando. Coloquei o do na frente, do you work. Estou fazendo uma pergunta. Então, você já sabe aqui, ó, que o do you work é uma pergunta no presente. Então, para eu fazer a mesma pergunta no passado, tudo que você vai fazer é mudar o auxiliarzinha aqui que você está usando, que é o do. O auxiliar do passado é did. Então, você vai perguntar assim, ó, did you work? Você trabalhou. Então, ficou no passado essa pergunta agora. E para eu fazer no futuro, uso a pergunta do futuro aqui. Uso o auxiliar do futuro, desculpa. Então, vai ficar o will. Will you work? Então, ficou, ó. Do you work? Você trabalha. Did you work? Você trabalhou. E will you work? Você trabalhará. Beleza? Então, vamos lá. Vamos praticar esses caras aqui. Vamos passar aqui embaixo. Então, aqui, ó. Na primeira pergunta, a gente está usando o verbo need, que significa precisar. Então, ó, precisar aqui, estamos usando os três. Então, do you need? Você precisa. Você precisa é presente. Did you need? Você precisou no passado. E aqui no futuro, will you need? Will you need? Se você tiver dificuldade em pronunciar esse cara aqui, ó, tudo que você precisa lembrar é disso aqui, ó. Pronuncie isso aqui em português, milho, milho, ó, milho. Você vai só tirar esse M e pensar que começa com W, ó. Will you? Will you? Então, ele fica com esse som aqui, ó. Will you? Will you work? Will you study? Will you need? Por exemplo. E por aí você vai. Então, vamos lá. Passando aqui, vamos aqui na coluninha do meio. Primeira pergunta. Do you use? Do you use? Que significa você usa no presente. Did you? Aqui é legal, ó. Você vai colocar um som de dj, assim, ó. Did you use? Did you use? Você usou. E aqui no futuro, will you use? Você usará. Então, você usa, você usou e você usará. Agora aqui, o interessante, ó. A gente mudou a pessoa de novo. Então, a gente não tá fazendo mais uma pergunta pra você. A gente tá fazendo uma pergunta pra eu, né? Aqui a gente tá usando o eu. Então, aqui eu tô perguntando, ó. Do I play? I play é eu jogo. Então, aqui ele tá me mostrando que é uma pergunta. Eu tô perguntando assim, ó. Eu jogo? Entenderam? Segunda. Did I play? Eu joguei no passado. E aqui no futuro, will I play? Eu jogarei no futuro. Ok, pessoal? Muito bem essa parte aqui. Então, vamos passar agora num outro exercício aqui que eu quero pegar com vocês. Pra gente aprender como que a gente fala as pessoas agora em inglês, né? A gente já viu aqui o I e a gente já viu o you, que é eu e você, né? Esse próximo aqui, a gente vai pronunciar he. Ele sai bem com som de um R e um I no português, assim, ó. He. Esse daqui é o she. Então, ficou I, you, he, she. Isso daqui a gente vai pronunciar it, they. Nesse caso aqui, vocês vão aprender esse som aqui um pouquinho mais pra frente, mas só pra vocês saberem, ó. O TH, normalmente em inglês, você morde a tua língua e você faz um som ou parecido com S em português ou parecido com Z em inglês. Então, esse daqui sai com um som mais parecido pra Z. Então, você morde tua língua e tenta fazer um som de Z, assim, ó. TH. Então, fica assim, ó. They. They. Ok? Então, aqui o próximo é o we. O we, isso daqui não tem som de V. Não pronuncia com som de V. Em português, algumas palavras a gente pronuncia com som de V, né? Em inglês, ele tem esse som de W. Então, é we. E o último aqui, you, igual o que a gente viu aqui. Então, o I significa eu, o you significa você, o he significa ele, o she significa ela, o it significa ele ou ela pra coisas ou animais. Então, por exemplo, assim, você tá falando de uma mesa, você fala ela é grande. Nesse caso, você não vai usar o she, você vai usar o it porque você tá se referindo a uma mesa. No próximo aqui, nós temos o they, que significa eles ou elas, eles ou elas. Próximo aqui, nós temos o we, que significa nós. E o último aqui, o you, que pode ser aqui, né? O você, que a gente viu lá no começo. E também pode ser vocês no plural. Tem as duas traduções. A gente já vai voltar aqui nesse slide pra gente dar uma revisadinha nele. Vamos aqui, então. Podem pegar aí o material de vocês. Vamos seguir pra próxima página ali. Pra gente começar a trabalhar o próximo exercício já. A gente vai começar agora a trabalhar com números. Eu não sei se você já tem familiaridade, já é familiarizado com números em inglês. Não é difícil. Ele é complicado assim, ó. Números até em português acaba sendo um pouquinho complicado às vezes, né? Mas não é difícil. Você, pegando aqui, ó. Eu acredito que você já conheça os números do 1 ao 10. A grande maioria das pessoas já conhece. Mas se você não conhece, não se preocupe. Porque você vai ver aqui. Então, aqui a gente tem. Deixa eu aproximar aqui pra ficar melhor de vocês lerem. Aqui nós temos o primeiro número, que é o zero. A gente vai poder pronunciar, poder falar esse zero aqui de duas formas em inglês. A gente pode ler ele como zero, zero. Ou a gente pode ler ele como ou, ou. Então, zero, ou. O número 1 vai ficar 1, 2, 2, 3. Ó o TH de novo. Então, a gente vai morder a língua. Esse aqui sai com som mais parecido pra S. Three, three. O próximo aqui, número 4. Four, five, five, six, six, sete, seven, seven, oito, eight, eight, e nove, nine, nine. Aqui embaixo a gente tem o número 10. Ten, ten. Onze, eleven, eleven. Doze, twelve, twelve. Treze. Opa, treze não tem, perdão. É o vinte. Twenty, twenty. Isso aqui você pode pronunciar também de duas formas. Se você quiser cortar esse som de T que tem aqui, ó. Você vai pronunciar ele, você vai pronunciar esse verbo twenty, twenty. Mas se você quiser cortar e pronunciar ele direto com o N aqui e falar twenty, twenty. Dá pra você fazer também. Em inglês tem umas coisas legais. É que nem em português assim, ó. Tem pessoas que falam, por exemplo, eu que sou do Paraná, a gente fala leite, né? Com o T, com o E bem forte no final. Leite. O pessoal, tem pessoas, por exemplo, os cariocas falam leite no finalzinho, né? Com som de I. Então tem essas mudanças. Assim como no português a gente tem mudanças de pronúncia, no inglês também tem essas coisas que você pode variar. Então aqui, passamos essa parte aqui de verbo. De verbo não, desculpa. De números. E vamos começar a trabalhar aqui embaixo, então, pra gente ver como que a gente faz o restante desses números aqui. Então aqui, ó. Provavelmente os que você não tenha tanta familiaridade sejam esses três aqui. Eleven, twelve e twenty. Ok? Então se você não sabe bem isso aqui, dá uma praticadinha. Dá uma treinada nisso aqui pra você conseguir falar isso bem. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai aprender os números do número treze até o número dezenove. E nós vamos aprender do número trinta até o número noventa. Como que a gente vai aprender isso aqui? Isso aqui é fácil, galera, porque é assim, ó. Os números do número treze até o número dezenove, em inglês, tem uma terminação, tem essa terminação aqui em inglês no final. Então isso aqui, ó. Isso aqui você vai pronunciar teen. Teen. E do número trinta até o número noventa, eles vão ter essa terminação aqui que a gente pronuncia ti. Ti. Então fica teen. Ó, puxa bem o N no final. Teen. E aqui fica ti. Beleza. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Só pensar assim. Tanto o trinta quanto o treze, eles começam com isso aqui, ó. Com ther na frente dele. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, que daí fica melhor de ver. Então aqui, ó. Deixa eu só ver se ele vai aparecer os dois. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais para que vocês consigam enxergar os dois aqui. Então aqui, ó. Agora acho que ficou melhor. Então aqui, tanto o treze quanto o trinta, eles começam dessa forma aqui, ó. Com esse ther aqui na frente. Então se eu fosse falar para você o treze, eu falaria thir-teen. Thir-teen. Se eu quiser falar trinta, eu vou pôr essa terminação aqui daí. Thir-tee. Então fica thir-teen, treze. Thir-tee, trinta. Aqui, nós vamos usar esse cara aqui para fazer o quatorze. O for aqui, ó. Então se eu falar quatorze, fourteen. Quarenta. A única diferença do quatorze e do quarenta é que o quarenta não tem esse u. Então vai ficar aqui, ó. Four-tee. Então fourteen e forty. Para o quinze e para o cinquenta, nós vamos começar com o fifth. Então aqui, fifteen, fifty. Quatorze e cinquenta. Six vai começar o dezesseis e o sessenta. Então se eu falar sixteen, vai ser dezesseis. Sixteen, sessenta. Sessenta. Seventeen, dezessete. Seventeen, setenta. Eitinho, dezoito. Eitinho, oitenta. Nineteen, vai ser dezenove, desculpa. E o ninety vai ser noventa daí, ok? Então vamos praticar esses caras aqui, ó. Aqui embaixo a gente já tem alguns numerozinhos aqui para a gente já treinar essa leitura. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Aqui acho que é bem tranquilo, né? Essa primeira parte aqui não está tão difícil. Então vamos lá. O número três em inglês vai ficar three, three, five, seven, four, nine, eleven, two, six, ten e twelve. Se você quiser, pause esse vídeo agora, lê essa primeira aqui, essa opção A. Já pratica para você ir treinando. Número é repetição. Quanto mais você repetir, melhor você vai conseguir falar os números. Passando para debaixo agora. Vamos aqui na B agora. Aqui a gente tem o dezessete. Lembrando então, os números que terminam ali do treze ao dezenove, eles vão terminar com esse teen aqui no final. Então aqui, ó. Nós temos o sete mais o teen. Seventeen. O treze vai mudar um pouquinho, né? Vai começar aqui com o, opa, com o ther, ther mais o teen. Então ther teen. Nove é nine. Então dezenove vai ser nine teen. Nineteen. Cinco também vai mudar um pouquinho aqui o começo dele. Ao invés de five, a gente vai falar fifth. Então vai ficar fifth mais o teen, né? Fifteen. O oito é eight. Então eighteen, quatorze é four, desculpa, quatro é four, mais o teen, fourteen. Dezesseis. Então, desculpa, o seis vai ser six, mais o teen, sixteen. Passando aqui no próximo agora. Aqui agora a gente vai começar com os números maiores ali, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem ali, ó, o trinta. Se você for falar trinta, você vai começar com o ther, aqui que a gente viu. O ther, né? Deixa eu arrumar aqui de novo. Então, o ther mais o teen aqui. Então nós temos o trinta, vai ser ther teen. Ther teen. Só que agora a gente mais um número aqui com ele, que é trinta e três, né? Então a gente vai falar ther teen, ther teen, ther teen, ther teen, trinta e três. Então nós usamos o ther teen e daí usamos o three aqui depois. Cinquenta, nós vamos usar o fifty e daí a gente mais um número aqui, ó. Fifty, five. Fifty, five. Cinquenta e sete. Seventy, seven. Quarenta e quatro. Forty, four. Noventa e nove. Ninety, nine. Ninety-nine. Vinte e dois. Ó o vinte aqui em cima. Twenty. Então vinte e dois. Twenty, two. Sessenta e sete. Sixty mais o seven. Sixty-seven. Oitenta e oito. Eighty-eight. E o quarenta e dois. Vamos pegar o quarenta aqui de novo, ó. Forty. Então, né? Quarenta e dois. Forty-two. Última, última aqui. Ah, perdão. Se você quiser agora também pausa o vídeo aí de novo. Pratique esses números aqui. Lê ele. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo ali pra ver como que eu tô lendo e tenta repetir. Na D a gente tem aqui, então, número cinquenta e um, que vai ser fifty-one. Sessenta e três. Sixty-three. Sessenta e três, né? Seventy-two. Eighty-four. Ninety-five. Forty-nine. Thirty-seven. E twenty-six. Twenty-six. Pausa ali de novo. Lê esses números aqui pra você praticar. Lembre aquilo que eu falei pra vocês. O importante no começo não é você aprender a escrever. Não é você aprender a escrever. Não é você aprender a ler. O importante primeiro é você falar. Lembra como que você aprendeu o português? Você não aprende o português escrevendo. Quando você é pequeno, você não recebe um livro lá do teu pai e fica escrevendo. Você aprende falando. Você aprende repetindo aquilo dali. Então, é isso que você vai tentar fazer. Sempre quando você for praticar. Então, assim. Escuta, repete. Escuta, repete o que estão te falando. Por que você vai fazer isso? Porque é essa repetição que vai te ensinar. Vai te ensinar a pronúncia. Vai te ensinar a entonação. E tudo mais. Ok? Então, voltando aqui. Vamos pro passo cinco agora. Aqui no passo cinco, a gente vai aprender telling the time. Telling the time significa falando horas. Falar as horas em inglês não é difícil. Fiquem tranquilos. É bem facinho. E agora que você já sabe os números aqui, você já tá um passo à frente. Então, você já vai conseguir falar isso daqui melhor. Tem duas formas que a gente usa pra falar horas em inglês. Tem uma que a gente usa só os números. E tem uma outra forma que é um pouquinho mais complexa, que a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente. Hoje a gente vai aprender usando somente os números, que é uma forma bastante usada também. Então, aqui, pra gente falar, se eu quisesse falar três horas, eu posso falar aqui, então, ó, three. Usando três mesmo. Que horas são? Three. Três horas. Aqui no próximo, a gente tem três e cinco. Isso daqui, o que muda em relação ao português? Em inglês, a gente vai ler esse zero aqui. Então, ao invés de eu falar três e cinco, em inglês é só um três, zero, cinco. Então, três e cinco vai ficar three or five. Three or five. Três e nove vai ficar three or nine. Three or nine. Três e dez vai ficar three ten. Three ten. Ah, professor, não precisa colocar o e aqui no meio? Três e dez? Não precisa. Você fala direto assim mesmo, sem pôr o e. Três e quinze, nós vamos falar three fifteen. Three fifteen. Três e vinte, nós vamos falar three twenty. Three twenty. Três e trinta, eu posso falar de duas formas. Eu posso falar three thirty, que é três e trinta. Ou eu posso falar três e meia. E meia vai ser esse cara aqui. Isso daqui significa e meia em inglês. Então, aqui eu vou ler three and a half. Three and a half. O que você não vai ler aqui? Perdão. Você não vai ler esse L aqui. Vocês estão vendo que essa palavra aqui tem um L? Three and a half. Ele tem um Lzinho aqui. Esse L não é lido. Então, você lê só essas três aqui. Half. Próximo. Três e quarenta, vamos falar three forty. Três e quarenta e cinco, nós vamos falar three forty five. Three forty five. Três e cinquenta, three fifty. Three fifty. Vamos lá na terceira coluna agora. Três e cinquenta e cinco, vai ficar three fifty five. Three fifty five. Três e cinquenta e sete. Three fifty seven. Três e cinquenta e oito. Três e cinquenta e oito. Quatro. Four. Four. Então, quatro horas. Four. No próximo aqui, a gente pode falar de quatro formas diferentes. Nós temos o primeiro aqui, que é twelve, que significa doze mesmo, né? Que a gente viu lá em cima. Twelve. Aqui nós podemos usar também o noon. Noon, que significa meio-dia. Midday. Midday, que também significa meio-dia. E o último aqui, midnight, que significa meia-noite. Ah, professor, qual que é a diferença entre noon e midday? Não tem muita diferença. Os dois significam a mesma coisa, porém, normalmente, nos Estados Unidos, eles usam mais noon. E na Inglaterra, eles usam o midday. Ok? Muito bem. Passamos essa parte aqui, então. Deixa eu diminuir isso daqui. Vamos passar aqui para a prática desse exercício agora. Agora, aqui a gente tem o quê? Uma perguntinha aqui, ó. What time is it? What time is it? What time is it? Então, aqui está perguntando. Que horas? Esse is significa é. E esse it é aquele ele ou ela para coisas animais que a gente viu, né? Então, what time is it? Que horas é? Em português, a gente não fala desse jeito, né? Que horas é? A gente fala que horas são. Então, a gente traduz que horas são. Mas sabe que aqui, em inglês, eles perguntam que horas é. Então, aqui. Aqui a gente tem uns reloginhos. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que está marcando nesses relógios. Então, nesse primeiro relógio aqui, ele está com o ponteiro no 12, né? Então, ele está marcando que ou é meia-noite ou é meio-dia. Ou são 12 horas, tá? A gente poderia ler das três formas. Então, aqui. Se eu perguntasse para você. What time is it? What time is it? Que horas são? Então, você falaria para mim aqui, ó. It's. It's. Você começa sempre com esse it's. Então, aqui. Você poderia falar. It's noon. It's midnight. Ou it's twelve. It's noon. It's midnight. Ou it's twelve. É meio-dia, meia-noite ou doze horas. No segundo quadrinho aqui, a gente tem uma e trinta, né? Então, se eu perguntasse para você. What time is it? Você falaria para mim. It's one. Uma hora. Então, it's one e trinta. Thirty. It's one. Thirty. Ah, professor. Mas eu não posso falar uma e meia? Pode também, ó. O e meia. É isso que a gente viu aqui em cima. Então, você poderia falar. It's one and a half. It's one and a half. Próximo. Aqui no próximo reloginho, ele está marcando. Que são duas e quarenta e cinco. Duas. Two. Two. Quarenta e cinco. Forty five. It's two forty-five. No próximo, nós temos três. E aqui o ponteirinho está no dez, então vai ser cinquenta, né? Então, são três e cinquenta. Three. O três. Cinquenta é fifty. Então, it's three fifty. Passando aqui embaixo agora. Opa! Acho que tem mais um aqui do lado. Tá certo. Então, aqui a gente tem. Agora são seis e cinco. Vocês lembram que tem uma mudança quando a gente usa lá do número um até o número nove? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar esse ou aqui, né? Que eles vão ler esse zero. Ah, professor, não posso falar, por exemplo, six five. Não é muito legal de falar. Então, você fala assim, ó. Six ou five. It's six ou five. Então, aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Então, se perguntar para você, what time is it? It's six ou five. No próximo aqui, nós temos, são, acho que é sete e quinze aqui. Não tá com cara de seis e quinze. Então, são sete e quinze. Então, a gente vai colocar aqui. Seven. E o quinze, fifteen. It's seven fifteen. No próximo, nós temos aqui nove e dez. Nove é nine. Dez é ten. Então, it's nine, ten. No próximo, nós temos quatro e quarenta. Quatro é four, quarenta, forty. Então, se eu perguntar para você, what time is it? Você vai perguntar, você vai, opa, sorry. Você vai responder para mim. It's four forty. It's four forty. All right, you guys. Muito bem. Tá ótimo até aqui. Deixa eu pegar só, deixar pronto esse daqui. E vamos voltar agora para a gente revisar o que significam esses caras aqui. Então, o I significava eu. You significava você. He significa ele. She, ela. It. Lembram lá? Ele ou ela para coisas e animais. O they significa eles. O we significa nós. E o you significa você ou vocês no plural. Muito bem. Voltando aqui para o material. Então, vamos dar uma olhada aqui em algo que a gente viu lá no começo da aula. Agora, para a gente dar uma revisadinha. Que a gente viu aquela diferença entre tempos verbais. Então, a gente tem o primeiro aqui. I work. Como que eu traduzo esse I work? Eu trabalho, né? Eu trabalho. I worked. Significa eu trabalhei. Porque agora foi passado, né? I will work. Eu trabalharei. Que agora vai estar no futuro. Aqui no próximo a gente tem o verbo like. Esse verbo aqui significa gostar. Então, I liked you. Eu, passado, gostei de você. Eu gostei de você. Aqui agora futuro. No próximo, I will like you. Eu gostarei de você. No próximo aqui a gente tem like. Não tem edem. Não tem will. Então, significa que ele está no presente. I like you. Eu gosto de você. I like you. No próximo, a gente tem I work and study. I work and study. Esse and significa e. Então, I work and study. Eu trabalho e estudo. Agora, ele veio para o passado. I worked. I worked and studied. Estudied. Então, eu trabalhei e estudei. E aqui no último, I will work and study. Eu trabalharei e estudarei. Agora, faz o seguinte. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo. Revisar a tradução dessas frasezinhas aqui. É legal. Repete elas ali. Volta nelas. E traduz elas novamente. Passando no próximo aqui. E vamos para a negativa agora. Lembrando então. Para a negativa, a gente tem três não. Um não para o presente. Um não para o passado. E um não para o futuro. Então, aqui. Não do presente. Não do passado. E não do futuro. I don't work. Significa. I don't work. Eu não trabalho. Passado. I didn't. I didn't work. Eu não trabalhei. E aqui no futuro. I won't work. Eu não trabalharei. Daí no futuro. Aqui. Passado. I didn't like you. Eu não gostei de você. Não. Preciso do ED aqui. Lembram lá? Que o Didi já está fazendo esse papel aqui para mim. I won't like you. Eu não gostarei de você. E I don't like you. Eu não gosto de você. I don't work and study. Eu não presente. Eu não trabalho e estudo. I didn't work and study. Eu não trabalhei e estudei. E no futuro. Sorry. Estou com uma tosse chatinha. I won't work and study. Eu não trabalharei e estudarei. Muito bem então. E agora aqui também. Se você quiser. Pause o vídeo. Revisa novamente. A tradução desses caras aqui. Para você fazer sozinho. Para você ir lembrando já. Repetição. Não ache assim. Não pense assim. Ah. Eu vou ter que fazer de novo. Ah. Eu vou ter que fazer de novo. Em inglês você vai ter que repetir isso aqui. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Vamos pegar um exemplo assim. Sabe quando você aprende a dirigir? Que você no começo. Você não dirige bem. Parece que você não tem segurança para fazer aquilo. E daí vamos supor. Você vai lá e compra um carro. Você começa a dirigir todo dia. Você começa a criar confiança. Você dirige sempre. Chega a um ponto assim. É engraçado quando você está aprendendo a dirigir. Você sempre sabe que marcha que você está. Ah. Estou em primeiro. Estou em segundo. Estou em terceiro. Estou em quarto. Quando você aprende a dirigir. Você nem se liga que marcha que você está. O carro pede marcha. Você engata a marcha no carro. O carro pede marcha. Você coloca a marcha no carro. E é mais ou menos isso que acontece com o inglês. O inglês é um processo prático. Então quanto mais você fizer. Mais você repetir. Mais você está em contato com aquilo. Melhor vai ser o teu inglês. Então passando aqui para a terceira coluna. Vamos lá. Agora a coluna de perguntas. Então o do indica presente. Did indica passado. E o will indica futuro. Do you work? Você trabalha? Você trabalha? Did you work? Você trabalhou? Agora passado. Did you work? Você trabalhou? Will you? Lembra do milho. Milho. Will you? Will you work? Você trabalhará? Did you like me? Você gostou de mim? Will you like me? Você gostará de mim? Do you like me? Você gosta de mim? Do you work and... Opa! Selecionei tudo aqui. Do you work and study? Você trabalha e estuda. Did you work and study? Você trabalhou e estudou. E futuro. Will you work and study? Will you work and study? Muito bem pessoal. Muito bem. Vamos passar aqui então. Tá. Vamos passar para o outro exercício aqui já. Deixa eu só ver onde é que eu coloquei ele. Tá aqui. Então já fizemos aqui essa parte do A e o Rishi. Agora vamos dar uma revisada em números de volta. A gente acabou de praticar número. Vamos voltar e dar mais uma praticadinha. Então aqui ó. Para a gente relembrar bem. Então a gente tem o 7 aqui que é 7. E a terminação lá que a gente aprendeu. Lembra da terminação do 13 ao 19? Que é o teen. Teen. Então aqui. Se a gente fosse falar 17. A gente falaria 17. 20 é 20. Então para eu falar 25. 25. 60. 60. 67. 67. 40 é 40. 40. Então 43. 43. 80. 80. Então 85. 85. 40 de novo. 40. Então vai ficar 41. 41. 90. 90 é 90. 90. Então se eu quiser falar. Aqui é 90 mesmo. Não tem 90 em algum lugar. Vamos colocar aqui ó. 95. Só para vocês praticarem. Então 95 vai ficar 95. 95. 70. Então é só você lembrar. 7. 7. 70. 70. E o 3 é 3. 73. Ok. O que eu quero que você faça agora aí na frente do computador? Pode dar um pause no vídeo. Só que você vai treinar assim para mim ó. Você vai começar lendo esses números aqui. Do 17 aqui até o 73. Você só vai fazer essa primeira coluna aqui. E você vai ler dessa seguinte forma. 17. 25. 67. 67. 43. 85. 41. 95. 73. Acabou? Não. Quando você chegar aqui no 73. Você vai voltar. E vai ler mais uma vez. 70. Sorry. 17. 25. 67. 43. 85. 41. 95. 73. Volto de novo. 17. 25. 67. 43. 85. 41. 95. 73. Só que o que você vai fazer para mim? A cada repetição que você voltar aqui ó. No 17. Você vai tentar fazer mais rápido. Então se você ler numa velocidade até o 73. Quando você voltar a repetir esse exercício. Você vai fazer mais rápido. Volta. Faz mais rápido. Pratica isso. Faz no mínimo mais 5 repetições. De ler todos. Voltar até o começo. Leio todos de novo. Pausa o vídeo. E faz isso que a gente já volta aqui então. Muito bem. Já deu aí acho que para vocês praticarem né. Agora vamos voltar aqui para o materialzinho que a gente estava vendo. Que a gente vai aprender um negócio diferente agora. Agora eu quero explicar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Um negócio que a gente chama em inglês de short answers. Short answers. A gente poderia traduzir isso daqui como respostas rápidas. O que que seriam respostas rápidas ou short answers? São perguntas. Por exemplo. Se alguém te faz uma pergunta de sim ou não. Por exemplo assim. Se eu pergunto para você. Você gosta de pizza? Você vai responder para mim sim. Ou você vai responder não né. Um dos dois. Então você pode fazer o que? Ah posso responder yes. E posso responder no. Pode. Pode. Sem problema algum. Só que tem uma outra forma também que é bem legalzinha de você aprender. Que é essa daqui ó. É yes. I do. Se você. Se a resposta for positiva. E no. I don't. Se a resposta for negativa. Então vamos supor aqui ó. Que eu falasse para você. A mesma pergunta. O like ali que a gente já viu né. Quer gostar. Do you like pizza? Você gosta. Então aqui ó. Está mostrando aqui uma pergunta né. Essa pergunta está no presente. Gosta pizza. Ah professor. Mas não tem o de aqui. Gosta de pizza? Não. Não tem mesmo tá. Em inglês você fala. Você gosta pizza. Fica meio índio. Mas é assim que fala mesmo. Então aqui você vai falar ó. Se eu perguntar para você. Do you like pizza? Você pode responder para mim. Yes I do. Se você gostar. E se você não gostar. Você vai responder para mim. No I don't. Então yes I do. No I don't. Se eu perguntar para você. Do you like dogs? Por exemplo. Você gosta de cachorros? Do you like dogs? Yes I do. No I don't. Ok. Então aqui. Vamos passar aqui para o. Opa. Voltar aqui no materialzinho. Aqui a gente tem umas perguntinhas aqui para você então. Deixa eu arrumar aqui. Primeira pergunta. Do you work? Então isso aqui eu perguntei o que? Você trabalha. Essa pergunta está no presente. Então se você trabalhar. Você vai responder para mim. Yes I do. E se você não trabalhar. Você vai responder. No I don't. Então do you work? Yes I do. No I don't. Na segunda parte aqui ele está fazendo a mesma pergunta. Do you work? Mas agora ele adicionou aqui. In the morning. Morning é manhã. Então o in the você sabe que significa de. De manhã. Então você trabalha de manhã. Vê aí o que você vai responder. Se é yes I do ou no I don't. Do you work at night? Você trabalha à noite. Do you work on the weekend? Você trabalha no final de semana. Essa palavra aqui. Weekend. Próxima. Do you study? Significa você estuda. Do you study in the morning? Você estuda de manhã. Do you study at night? Você estuda à noite? Do you study on the weekend? Você estuda no final de semana. Do you like dogs? Essa aqui é a que eu perguntei para vocês. Você gosta de cachorros? Do you like dogs? Do you like cats? Você gosta de gatos? E a última aqui. Não, a última não. A 11 aqui. Do you like? Essa palavrinha aqui é um pouquinho mais dificilzinha de pronunciar. Você vai pronunciar ela assim. Vegetables. Vegetables. Você fala bem rapidinho. Vegetables. Então você gosta de vegetais ou legumes. E na 12 aqui. Do you like fruits? Do you like fruits? Você gosta de frutas? Então vamos até a 12 aqui. E vamos praticar esses caras aqui então. O que você vai fazer? Aí com o teu material agora. Você vai responder essas perguntinhas aí para mim. Então você vai lá. Você pode perguntar e você pode responder. Não tem problema. Se tiver alguém para te ajudar, melhor ainda. Mas se não tiver, fique tranquilo. Pode pegar aqui. Você pergunta e você responde. Porque é legal que você também leia a pergunta. Para você treinar a pronúncia da pergunta. Então fica aqui. Do you work? Yes, I do. Do you work in the morning? Yes, I do. No meu caso, eu faço isso. Então vai para mim até a número 12 ali. Que daí a gente já vai pegar o restante aqui. Se quiser pausar o vídeo. Eu vou continuar aqui. Mas pausa o vídeo. E daí eu continuo a explicação aqui embaixo. Muito bem. Aqui na pergunta 13 agora. O que vai mudar? Essa pergunta aqui. Ela mudou o tempo dela. Lembram lá. Aqui o do indica presente. E agora ele está indicando passado. Então o que a gente vai precisar fazer agora aqui? A minha resposta também vai mudar. Então aqui. O que você vai notar sempre? Isso daqui. Nós temos... Se a pergunta começar com o do aqui do presente. A resposta você vai usar o do também. Então você usou nas duas aqui. Do you like dogs? Yes, I do. No, I don't. Então você usou tanto na afirmativa quanto na negativa você usou o do. Se eu mudar o tempo da minha pergunta. Vamos supor que eu mude aqui. Do you like dogs? Agora eu quero perguntar isso no passado. Você gostava de cachorros? Então eu vou perguntar assim. Did you like dogs? Aqui vai mudar do mesmo jeito. Então se eu perguntar aqui. Você gostava de cachorros? Se eu fosse falar para mim. Sim, eu gostava. Yes, I did. Yes, I did. Se você não gostava de cachorros. Você também usa o did aqui. Só que agora negando. Então no, I didn't. Did you like dogs? Yes, I did. No, I didn't. Então vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Na 13 está perguntando. Did you watch TV yesterday? Did you watch TV yesterday? Você assistiu TV ontem. Então você assistiu TV ontem? Yes, I did. Ou no, I did not. Ou I didn't também. Se você quiser. Perdão, até se explicar para vocês aqui. Se você não quiser abreviar aqui. Posso falar did not? Ou do not? Pode, sem problema algum. Você tem as duas formas de falar. Deixa eu só arrumar aqui. Did it. Voltando aqui então. Então aqui. Na próxima pergunta. Did you work yesterday in the morning? Você trabalhou ontem de manhã? Você trabalhou ontem de manhã? Did you work at night? Você trabalhou à noite? Did you work on the weekend? Você trabalhou no final de semana? Did you study yesterday? Você estudou ontem? Did you shower at night? Shower. Esse verbinho aqui é um verbo novo. Significa tomar banho. Esse aqui é tomar banho. Então, did you shower at night? Você tomou banho à noite? Did you eat any fruit yesterday? Você comeu any alguma? Então esse N aqui é alguma. Então você comeu alguma fruta ontem? Did you drink milk? Did you drink milk? Você bebeu, né? Aqui o drink é beber. Did you drink milk? Did you eat bread yesterday? Did you eat bread yesterday? Então, bread significa pão. O eat é comer. Então, você comeu pão ontem. 22. Will you watch TV? Opa, aqui já mudou o tempo. Perdão. Então vamos até aqui agora. Vamos até na 21. Então, pratica aí agora. Dá número 13 ali até a 21. E vai fazendo aquele esquema. Pergunta para você. Você mesmo responde. Pergunta e responde. Treina isso daqui bastante. Aqui a partir da 22, agora o que mudou? Mudou novamente o tempo da pergunta, né? Então, a gente estava perguntando até agora aqui no passado e no presente, né? Presente fica com do. Passado fica com did. E agora o futuro vai ficar com will na frente da pergunta. Na resposta rápida, vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui, quando eu estava perguntando com did, aqui eu usava did. Agora que eu estou usando o will, aqui eu vou usar o will também. Então, se eu perguntar para você, will you like dogs? Você gostará de cachorros? Você pode responder para mim. Yes, I will. Sim, eu gostarei. Sim, eu vou gostar. E aqui na negativa, você pode falar de duas formas. No, I will not. Ou você pode abreviar isso daqui e falar no, I won't. Então, will you like dogs? Yes, I will. No, I won't. Vamos praticar isso daqui então nas perguntas. Will you work tomorrow night? Você trabalhará. Tomorrow é amanhã. Então, will you work tomorrow night? Você trabalhará amanhã à noite. Na 25, will you work next weekend? Will you work next weekend? Então, você trabalhará next. Significa próximo. Então, você trabalhará no próximo weekend, final de semana. 26, a última aqui. Will you eat vegetables tomorrow? Will you eat vegetables tomorrow? Você comerá vegetais amanhã. Então, pausa o vídeo se você quiser. Pratica aqui da número 22 até a número 26 agora. Ok, vamos voltar aqui agora para os nossos números ali, para a gente não esquecer deles. Você já praticou essa primeira coluna aqui agora. Vamos praticar a segunda aqui então. Então, vamos relembrar. Número 20 é 20, né? 20. Então, se eu for falar 21, vai ficar 21. 21. Número 30, fica 30. 30 mais o 9, 39. 39. 40 mais o 7, 47. 50 mais o 1, 51. 68. 68. 76. 76. 85. 85. 92. 92. Ok? Então, ficou 21, 39, 47, 51, 68, 76, 85 e 92. Agora, o que você vai fazer para mim? Você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez na primeira coluna. Você vai pausar o vídeo e você vai repetir isso aqui para mim 5 vezes. No mínimo de 5 vezes. Pode ser mais, tá bom? Mas não menos que isso. E o que você vai fazer para mim? A cada repetição que você for fazer, você vai tentar falar mais rápido. Então, falou uma vez. Na segunda tem que ser mais rápido. Na terceira tem que ser mais rápido. Na quarta, na quinta e assim por diante. Então, pausa o vídeo, mete ficha e pratica isso daqui agora para mim. Ok. Feito isso, pessoal. Vamos voltar aqui agora para o nosso materialzinho. Que agora a gente vai ver uma outra coisa aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui agora, então, com uma parte diferente do getting to know one another. Que você viu lá no começo da aula. Então, ali no começo da aula a gente tinha visto umas frasezinhas, né? Só para você aprender a se apresentar. Aqui a gente já vai começar a aprender a responder perguntas com isso. Então, nessa primeira pergunta aqui, what is your name? What is your name? Aqui está perguntando qual é o seu nome? What is your name? Na segunda, está perguntando. Repara que começa do mesmo jeito. What is your? Qual é seu? Aqui está repetindo a mesma coisa. What is your? Só que aqui agora ele não está falando mais name. Está falando surname ou last name. Então, what is your surname or last name? Aqui está perguntando qual é o seu sobrenome. Você pode usar as duas palavras aqui. Na terceira, é uma pergunta no presente. Do you have a nickname? Nickname significa apelido. E have significa ter. É o verbo ter. Então, aqui está perguntando. Perguntando no presente de novo. Do you have? Você tem a nickname. Do you have a nickname? Você tem um apelido. Na número quatro, esse what significa o quê? What? Então, what do you do? O que você? Olha que legal. Esse primeiro do aqui, a gente não vai traduzir ele. Porque ele só está indicando o presente, né? Nesse caso aqui. Só que esse segundo do agora, ele tem uma tradução. Porque o do, ele também pode ser o verbo fazer. Ele tem duas funções. Ele pode indicar presente. Que é a função de verbo auxiliar dele é indicar presente. E aqui, ele está sendo usado como verbo normal. Tipo verbo work. Tipo verbo study. Só que a gente traduz ele aqui como fazer. Ah, professor. Como que eu vou aprender isso? Fica tranquilo. Não se estressa com isso daqui agora. Porque você vai pegar. No começo, assim, ele parece meio confuso. Mas, à medida que você vai praticando isso daqui. Vai treinando isso. Você aprende bem rapidinho. Não pire tua cabeça nesse momento. Então, você sabe que ele tem duas funções. Então, aqui. What do you do? Significa o que você faz. What do you do? O que você faz. Where do you work? Where significa onde? Então, aqui está perguntando. Onde você trabalha? Do you like your job? Você gosta do seu trabalho. Do you like your job? Você gosta do seu emprego. Do you study? Você estuda? What, que repetiu aqui, né? Aqui a gente viu o what como o quê. Como, desculpa, como qual. Aqui a gente vai ver ele como o quê. Tem as duas traduções. What pode ser qual ou pode ser o quê. Então, aqui a gente está falando. What do you study? O que você estuda. Na nove. Where do you study? Onde você estuda. Where do you study? Onde você estuda. Na número dez. Do you have a boyfriend or girlfriend? Você tem um namorado ou uma namorada. Número doze. Do you have any children? Lembra que a gente viu o N ali atrás? N, nesse caso aqui, ele significa alguma. E children pode ser crianças ou também ele pode ser filhos. Então, você tem algum filho. Você tem alguns filhos aqui, né? Então, beleza. Praticado isso aqui, vamos agora passar para cá. Já vamos voltar nesses números aí. Primeiro, vamos praticar esse cara aqui. Que é o quê? Essas são as respostas daquilo que a gente estava vendo ali. Então, aqui na frase número um, a gente tem My name is. My name is. Que significa meu nome é. My name is Jonathan, por exemplo. Meu nome é Jonathan. Na número dois, a gente tem My last name is. My last name is. O meu último nome é ou o meu sobrenome é. Na número três, a gente tem My nickname is. Meu apelido é. Então, meu nome é, meu sobrenome é e meu apelido é. Na próxima aqui, a gente tem esse I'm. I'm, em inglês, significa eu sou ou eu estou. Nesse caso aqui, a gente vai traduzir ele como eu sou. Então, aqui ele está falando I am a ou I am an. Esses dois carinhas aqui, em inglês, eles significam um ou uma. Qual que é a diferença? Por que a gente tem a e por que a gente tem an aqui? O que vai dizer qual que você vai usar é a palavra que você vai usar aqui, nesse espacinho branco. Se você falar para mim que você... Vamos supor assim, deixa eu explicar de uma maneira mais simples para vocês. Então, a gente tem a palavra apple, que eu acho que você conhece. Apple significa maçã. Se eu quisesse falar em inglês... Opa, deixa eu voltar aqui. Uma maçã, eu não vou falar a apple. Por que eu não falo a apple aqui? Não vou usar esse cara aqui. Porque isso daqui está começando com o som de uma vogal. Se a palavra aqui, depois do I e do N, começar com o som de vogal, eu preciso usar N. Então, vai ser an apple e não a apple. Eu vou usar o A quando a próxima palavra começar com o som de consoante. Então, por exemplo, se eu falo aqui, car, car. O car começa com o som de C, que é de uma consoante. Então, eu não vou falar an car. Eu vou falar a car. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui, então. Vou apagar isso aqui na realidade. Então, aqui. Você vai falar para mim aqui a tua profissão. Eu não sei se você sabe como você fala a tua profissão em inglês. Se você quiser dar uma procurada ali no Google, pode fazer isso. Ou, se não, agora, temporário, você pode usar essa palavrinha aqui. Student. Que em inglês significa estudante. Então, você pode falar para mim. Eu sou um estudante. I am, agora eu vou usar o A ou vou usar o N? Vou usar o A, né? Que está começando com S. Então, I am a student. Então, I'm a student. Na número 5, nós temos I work ou I study at. Então, eu trabalho ou eu estudo. Esse at significa em tal lugar. Em ou no algum lugar. Então, você pode falar aqui para mim. Se eu quisesse falar para você que eu trabalho, por exemplo, no meu caso. Eu trabalho na minha escola de inglês. Ou, se você quisesse colocar, por exemplo, Eu trabalho na UTFPR. Aqui é uma sigla que a gente tem aqui da UTFPR, Que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, I work at ou I study at UTFPR. Na número 6, nós temos aqui I have a boyfriend. Eu tenho A, né? Que a gente viu aqui em cima. Um. Eu tenho um namorado. I have a girlfriend. Eu tenho uma namorada. Se você tiver mais que um namorado, mais que duas namoradas, Põe a quantidade aqui. Estou brincando. Então, vamos lá. E o último aqui, que é o meu caso. A gente está falando aqui. I'm married. Que é eu sou casado. Casado. Então, se você for casado ou casada, Você pode usar esse daqui. I'm married. E na última, está falando aqui. I have ou I don't have kids. I have é eu tenho. I don't have. Você já sabe o que é. Que é eu não tenho. Então, I don't have kids. Eu não tenho filhos. No meu caso, eu tenho uma. Uma menininha que é a coisinha mais linda do mundo. Então, eu falaria assim. I have one kid. I have one kid. Beleza? Eu tenho um filho. Ah, professor. Mas kid não é criança? É também. Tem as duas traduções. Ele pode ser filho e pode ser também criança. Dá para você usar das duas formas. Então, aqui. Vamos praticar isso aqui agora para a gente ver. Então, vou falar a minha parte aqui para você ver como que eu falaria isso daqui. Em seguida, você pode fazer o teu. Então, eu falaria... A minha parte, eu falaria assim. My name is Jonathan. My last name is De Cristo. My nickname is Joe. I am a teacher. I work at my school. I married. And I have one kid. And she's the most beautiful thing in the world. Ela é a coisa mais linda do mundo. Então, aqui. Pode pausar o vídeo. Pratica essa parte aqui. Qualquer coisa que você já praticou. Não precisa pausar. E daí, daqui a pouquinho, a gente já retorna aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Eu acredito que você já praticou aquilo ali. Agora, vamos praticar a quarta coluna dos nossos números aqui para a gente não esquecer deles. Então, o primeiro vai ficar. 94, 86, 71, 60, 53, 44, 31, 12. Pausa o vídeo. Faz lá aquele esquema. No mínimo, 5 vezes e com bastante velocidade. Pode pausar e faz lá. Ok. Voltando aqui, então. Vamos lembrar ali como que a gente vai responder agora essas perguntinhas aqui que a gente viu. Então, aqui a gente tem a primeira pergunta. What's your name? Significa qual o seu nome? Então, você vai responder isso daqui. Na segunda, a gente tem. What is your surname? Qual é o seu sobrenome? Ou last name. Então, lembra como que fala meu sobrenome? My last name is. My last name is. Você tem um apelido? Do you have a nickname? Veja que coisa legal dessa pergunta. Essa pergunta aqui, você pode responder ela com sim ou não. Então, você pode falar assim. Do you have a nickname? Sim, eu tenho. Yes, I do. Ou se você não tiver, você fala no, I don't. Que é uma pergunta sim ou não. Na número 4, está perguntando. O que você faz? What do you do? What do you do? Então, o que você faz? Aqui, para você responder, lembra lá que você vai falar. Eu sou. I'm a ou I'm an alguma coisa. Então, eu sou um alguma coisa. Eu sou um professor. Eu sou um estudante. E por aí você vai. Na próxima, está perguntando. Where do you work? Onde você trabalha? Eu trabalho. Então, você vai falar. I work. E em tal lugar é o at. O I e o T. Então, I work at my school, for an example. Number 6. Do you like your job? Você gosta do seu emprego? Você gosta do seu emprego? Então, é uma pergunta sim ou não. Yes, I do. Ou no, I don't. Do you study? Yes, I do. No, I don't. What do you study? O que você estuda? Então, nesse caso aqui. Como você está estudando inglês, você pode falar para mim. I study English. Fechou? I study English. Então, se alguém perguntar para você. What do you study? Você vai falar, I study English. Ou, se você quiser falar teu curso. Se você já souber o nome do teu curso. Por exemplo, você quer falar. Ah, eu estudo línguas. Por exemplo. I study languages. I study engineering. Eu estudo engenharia. E por aí você vai. Próximo. Nós temos. Do you have a boyfriend or girlfriend? Você tem namorado ou namorada? Então, aqui é uma resposta sim ou não. Yes, I do. No, I don't. E a última. Do you have any children? Você tem filhos? Então, aqui você vai responder também. Pergunta de sim ou não. Yes, I do. E no, I don't. Então, pratique isso daqui agora. Pega lá. Se quiser pausar o vídeo, pausa o vídeo. Você pergunta e você mesmo responde. Por quê? É importante que você saiba também. Não só responder. Você tem que saber perguntar. Por que você precisa treinar isso daqui? Porque você vai escutar. Você vai ouvir pessoas falando isso para você. E você vai ter que responder isso também. Ok? Muito bem. Então, galera. Deixa eu só passar aqui agora. Ok. Vamos já nesse próximo aqui para a gente ver esse vocabulário novo. Aqui a gente tem um vocabulário de comida. Eu acredito que muitas das coisas que vão aparecer aqui você já conheça. Mas tem algumas pessoas que não sabem. E também é interessante você rever isso para ver se você está pronunciando isso daqui certinho. Porque é um vocabulário básico. Mas é interessante que você saiba pronunciar. Então, a gente tem aqui. Vamos ver por coluna. Na primeira coluna aqui a gente tem butter, butter, cheese, cheese, eggs, eggs, margarine, margarine. Esse aqui é legal. Esse G tem um som de ja, margarine. Milk e yogurt, yogurt. Então, a gente tem o primeiro butter, que significa manteiga. A gente tem o próximo, que significa o cheese, que significa queijo. O eggs, que significa ovos. Margarine, que significa margarina. Milk, que significa leite. E yogurt, que significa iogurte mesmo. Vamos para a segunda coluna agora então. Podem repetir depois minha primeira palavra. Rolls, rolls, bread, cake. Opa, vamos pronunciar duas vezes aqui para vocês pegarem bem. Rolls, rolls. Bread, bread. Cake, cake. Cereal, cereal. Honey, honey. Jam, jam. Repara que esse o em me fecha meio. Jam, jam. Então, aqui a gente tem, primeiro rolls, que significa o roll, é um tipo de pão para eles. Se você quiser dar uma jogada no Google para você ver, se for interessante para você. É um pão assim, eu não sei o nome do pão, mas é um pãozinho mais achatadinho assim, ele é meio redondinho. O bread, é pão normal, tipo pão de forma. O cake, significa bolo. Cereal, significa cereal. Honey, significa mel. E o último aqui, o jam, significa geleia. Jam. Ok? Vamos lá para a próxima colônia então. Próxima que a gente tem. Podem repetir depois de mim. É pasta. Pasta. Rice. Rice. Spaghetti. Spaghetti. Bacon. Bacon. Beef. Beef. Chicken. Chicken. Primeiro aqui, o pasta significa macarrão, massa, assim. Rice. Arroz. Spaghetti. Spaghetti. É spaghetti ou pode ser traduzido como macarrão também. Pode ser usado como macarrão. Bacon. É bacon. Beef. É carne, mas é carne vermelha. Normalmente carne de boia, assim, carne de vaca. Chicken. É carne, mas é carne de galinha daí. Ok? Próximo lá. Vamos na última coluna. Agendei o primeiro. Ham. Ó, também tá terminando em M. Você viu? Quando a palavra terminar em M, você vai fechar bem. Ham. Ham. Pork. Hot dogs. Beans. Opa, deixa eu pronunciar duas vezes. Perdão. Tô pronunciando uma só, né? Ham. Ham. Pork. Pork. Hot dogs. Hot dogs. Beans. Beans. Tomato. Tomato. Lettuce. Lettuce. Ah, professor, mas sai com um som parecido de R que no meio sai mesmo. Às vezes você fala lettuce. Você fala lettuce. Lettuce. Então, aqui, o primeiro ham. O primeiro significa presunto. Ham. Pork. Significa carne de porco. Ah, professor, mas não é pig. Pig, sim. Pig é o animal, mas você come porcos. A carne de porco, você traduz ela como porco. Hot dogs. Hot dogs. Hot dogs tem duas traduções. Ele pode ser cachorros quentes ou cachorro quente, né? E também pode ser a salsicha que você usa ali no meio do pão. É chamado de hot dog. Beans. Significa feijão. Tomato. Tomate. E o último aqui, o lettuce, significa alface. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos terminar agora com os nossos números aqui, que falta só uma coluninha para a gente terminar. Então, aqui a gente tem nineteen, o primeiro. Nineteen. Segundo. Eleven. Isso aqui dá para você pronunciar de duas formas. Eleven ou eleven. Tem as duas pronuncias. Então, nineteen, eleven, twenty-one, sixty-two, twenty-two, fifteen, fifty e fifty-three. Então, ficou nineteen, eleven, twenty-one, sixty-two, twenty-two, fifteen, fifty e fifty-three. Então, lê mais uma vez isso aqui para mim. Quantas vezes você vai ter que fazer? No mínimo, cinco vezes. Detona lá, então. Se você quiser pausar, a gente já retoma aqui, voltando lá para a outra parte. Ok. Vamos lá, então. Passando aqui, vamos para o exercício número dez. Está quase terminando já, pessoal. Quase, estamos quase no fim. Então, aqui. Aqui a gente vai aprender algumas palavrinhas novas. Aqui a gente tem adverbs, que são advérbios. Se você não sabe o que é advérbio, fique tranquilo. Você não vai precisar saber. O que eu preciso que você saiba? Always significa sempre. Você sabe que always é sempre? Beleza. Você não precisa saber que always é um advérbio. Quem precisa saber isso? Eu preciso saber? Eu preciso porque eu sou professor. Ou, por exemplo, uma pessoa quer se tornar um tradutor? Sim. Essa pessoa vai precisar saber. Ou um linguista, por exemplo. Mas se você quer aprender inglês para falar, você não precisa saber isso aqui. Então, não esquenta a cabeça. Você sabendo que always é sempre é o importante. Então, nós temos o always, que é sempre. Nós temos o never, que é nunca. Então, always é sempre. Never, nunca. Every day. Every day. Significa todo dia. Se você escrever ele separado, ele significa todo dia. Se você escrever ele aqui, que nem tem aqui embaixo, tudo junto. Ele significa diariamente. É bem parecido a tradução. Então, é como se desse para você escrever dos dois jeitos. Então, ficou sempre, nunca e todo dia. Sempre, nunca, todo dia. Porque daily significa, ó, esse li que você vai ver no final de algumas palavras em inglês, na grande maioria das vezes, isso daqui é a mesma coisa que mente em português. Sabe as palavras que terminam com o som de mente? Tipo, geralmente, usualmente, potencialmente. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem a palavra day aqui, ó. Que é dia. Claro que dia tem o i, o y, né? Mas nesse caso aqui não tem. Então, daily significa diariamente. Sometimes. Sometimes. Significa algumas vezes ou às vezes. Então, ficou sempre. Opa, aqui, ó. Primeira. Sempre, nunca, todo dia, diariamente e às vezes. Vou passando aqui na próxima, ó. Tem mais uma palavra que termina com li. Então, você sabe que é um mente aqui no final. Esse rare significa raro. Então, raramente. Raramente. Voltando lá, dizer isso. O primeiro. Always, sempre, never. Nunca, everyday. Todo dia. Daily. Às vezes. Sometimes. Às vezes. E rarely, raramente. É feio, né? Parece dois cachorros brigando. Rarely. Mas é assim que pronuncia mesmo. Rarely. Próximo. O never, você já sabe que é nunca. E esse almost, que a gente vai pôr na frente dele agora, esse almost significa quase. Então, é quase nunca. Almost, never. Quase nunca. E aqui o próximo. O times a week significa vezes por semana. Então, se eu quiser falar, por exemplo, assim, ó. Cinco. Cinco, você já sabe que é five. Então, cinco vezes por semana, five times a week. Duas vezes por semana, two times a week. E por aí, você vai. Beleza? Então, aqui, última vez pra gente ver todos aqui. Always, sempre, never, nunca. Every day. Todo dia. Daily. Às vezes. Desculpa. Diariamente. Sometimes. Às vezes. Rarely. Raramente. Almost never. Quase nunca. E o último aqui. Times a week. É vezes por semana. Então, vamos lá. Vamos dar uma praticadinha agora nesse cara. A gente vai aqui. Opa. Vamos lá, então. Na primeira frase, a gente tem o eat. Aqui, você já sabe que é o eat. Que a gente viu lá atrás. Lembra? Que é comer. Então, aqui, eu tô falando que I eat cheese every day. I eat cheese every day. Então, aqui, eu tô falando que eu como queijo every day, todo dia. Então, I eat cheese every day. I never eat eggs. I never eat eggs. Eu nunca como ovos. I never eat eggs. I eat beef sometimes. I eat beef sometimes. Então, eu como beef. Carne vermelha, às vezes. I eat beef sometimes. I always eat cereal and milk. Eu sempre como cereais e leite. Então, eu sempre como cereais e leite. Número 5. I rarely drink milk. I rarely drink milk. Eu raramente bebo leite. I rarely drink milk. Número 6. I eat rice and beans daily. I eat rice and beans daily. Então, eu como arroz com feijão. Arroz e feijão. Diariamente. Número 7. I almost never eat bread and butter. I almost never eat bread and butter. Eu quase nunca como bread, pão e butter, manteiga. Eu quase nunca como pão com manteiga. Oito. I eat spaghetti three times a week. I eat spaghetti three times a week. Eu como espaguete ou eu como macarrão três vezes por semana. Sorry. E aqui no último. I never eat eggs for breakfast. I never eat eggs for breakfast. Eu nunca como ovos. E se for? É para? Para. Ou no também. Nesse caso aqui a gente pode traduzir. A gente fala no café da manhã, no almoço. Então, aqui dá para você traduzir como no. I never eat eggs for breakfast. Eu nunca como ovos para o café da manhã ou no café da manhã. Tranquilo? Bem facinho isso daqui, né pessoal? Então, vamos lá. Voltando aqui. Agora, a gente vai aprender outra coisinha nova aqui. Mais uma coisinha nova. O do you, você já sabe que ele indica uma pergunta no presente. Então, ele estava fazendo uma pergunta no presente. Essa palavrinha aqui, how often, how often. How often significa com que frequência. Com que frequência. Lembra que esse do, a gente não traduz ele, né? Ele não tem tradução. Então, eu vou traduzir só essa palavrinha aqui, you. Então, com que frequência você come queijo? Então, how often do you eat cheese? How often do you eat cheese? Com que frequência você come queijo? How often do you eat eggs? Com que frequência você come ovos? How often do you eat beef? Com que frequência você come beef? Carne vermelha. Então, com que frequência come carne vermelha? How often do you eat milk and cereal? Com que frequência você come leite e cereais? How often do you drink milk? Com que frequência você bebe leite? How often do you eat rice and beans? Com que frequência você come arroz e feijão? How often do you eat bread and butter? Com que frequência você come pão e manteiga? How often do you eat spaghetti? com que frequência você come espaguete e a última aqui how often do you eat eggs and bacon for breakfast com que frequência você come ovos e bacon no café da manhã, fácil isso super fácil, então agora você vai praticar isso aqui de uma maneira mais difícil, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais difícil pra você, então você sabe que o comer em inglês é eat né, eat então se eu quisesse falar eu como, I eat I eat queijo cheese, todo dia lembra como que fala? todo dia a gente fala every day, então se eu quiser traduzir essa frase aqui I eat cheese every day, na segunda a gente tá usando o never e a gente tá usando eggs, então eu nunca como ovos, I never eat eggs, I never eat eggs eu como carne vermelha, as vezes então, I eat lembra como que é carne vermelha? beef as vezes sometimes I eat beef sometimes eu sempre como cereal e leite I always eat cereal and milk eu raramente tomo leite lembra do raramente? I rarely tomo ou bebo drink I rarely drink milk eu como arroz e feijão diariamente só se lembrar do dia day e depois um li no final daily então I eat rice and beans daily eu quase nunca como pão com manteiga quase esse aqui é mais difícil de lembrar é uma palavra mais mais estranha né que é almost então você sabe que o quase é almost eu quase nunca como pão com manteiga I almost never eat bread and butter ah professor mas aqui não posso usar o with não nesse caso tem que ser and mesmo beleza nesse caso aqui não pode ser o with no próximo eu como espaguete três vezes por semana I eat spaghetti three times a week I eat spaghetti three times a week eu nunca como ovos no café da manhã I never eat eggs lembra que eu falei isso aqui lá pra você que não é ainda por exemplo a gente vai usar for então I never eat eggs for breakfast breakfast I never eat eggs for breakfast muito bem galerinha então vamos lá agora o que você vai fazer pra mim responder essas perguntinhas aqui você vai dar número 1 até a número 9 faz a pergunta e responde o que eu quero que você tente fazer nessa parte aqui eu quero que você tente usar isso aqui é uma dica importante pra quando você pra quem estuda inglês você pode pode usar o always pode mas tenta usar outros também o importante é que você coloque tudo que você aprende de novo você precisa colocar em uso porque se não se você não usa você vai esquecendo pensa assim coisa que você aprendeu lá no ensino médio no ensino primário coisa que você não usou você esqueceu então com o inglês é mais ou menos assim se tem coisa por exemplo assim se você acostuma por exemplo nós temos duas palavras pra crianças nós temos children e temos kids aquelas que a gente viu hoje children e kids e você usa sempre kids kids, kids você não vai lembrar de children quando você precisar usar você não vai lembrar do que é é claro que esse é um exemplo mais simples mas tem várias palavras que acontecem isso em inglês então você tem diversas expressões e tudo mais que quando você quer aumentar o teu vocabulário você quer se tornar mais fluente no idioma você precisa saber então por exemplo você quer falar que alguma coisa é fácil em inglês a gente tem duas expressões a gente tem piece of cake e tem cakewalk por exemplo tem essas duas expressões você precisa saber as duas se você quiser ser bem fluente em inglês obviamente que você precisa e você precisa usar as duas também pra que você não esqueça então pode continuar aqui pausa esse vídeo responde essas perguntinhas aqui pra mim a gente já retoma aqui ok muito bem então passando aqui já estamos quase terminando nossa aula falta bem pouquinho pra gente terminar então agora aqui a gente vai dar mais uma revisada naquilo que a gente viu no começo da aula pra gente diferenciar tempos verbais então pra começar aqui a gente vai usar o verbo use então aqui pra eu falar eu uso no presente I use eu usei no passado lembra que a gente vai colocar e de ou se o verbo terminar em e que nem o use aqui a gente vai colocar só o de então fica I use no presente passado I used e no futuro eu usarei I will use viajar lembra como que fala viajar? travel então eu viajo I travel eu viajei no passado I traveled e eu viajarei no futuro I will travel eu ligo verbo ligar é call então eu ligo I call eu ligarei agora é futuro I will call e eu liguei no passado I called coloca o ed agora aqui trabalhar esse é tranquilo vocês lembram tranquilo né trabalhar é work então eu trabalho aqui desculpa eu trabalhei no passado então vai ser I worked eu trabalharei no futuro I will work e agora aqui eu trabalho no presente I work aqui eu estudei I studied que está no passado então o verbo estudar é study daí a gente vai adicionar o ed ali nele eu estudo no presente I study e no futuro I will study eu preciso que tempo que está isso pensa lá é presente então I need eu precisarei futuro deixa eu escrever aqui só para você ver como que é para você lembrar need eu precisarei I will need e eu precisei no passado I needed eu olho olhar é look então eu olho I look eu olhei no passado coloco o ed I looked e eu olharei no futuro I will look eu ajudo lembra como que é o verbo ajudar I help I help acabou essa parte aqui então vamos ali na próxima três não lembram lá como que é o não do presente o não do passado o não do futuro não do presente don't não do passado didn't e não do futuro é won't então nós temos esses três não aqui deixa eu deixar maior aqui acho que aqui tá bom então vamos lá agora pensa assim sempre quando você for precisar traduzir alguma coisa você vai pensar o que primeira coisa que você pensa você vai pensar assim antes de você traduzir é tempo que tempo que tá essa frase então aqui nessa primeira aqui que tempo que tá essa frase essa frase que tá no presente a segunda usei tá no passado usarei agora tá no futuro isso vai te ajudando você vai precisar pensar esse tipo de coisa normalmente só no começo tipo assim você vai quando você tá aprendendo a falar inglês você precisa pensar no tempo porque senão você acaba falando tudo no presente porque o presente é mais fácil então você acaba fazendo tudo no presente então você pensa assim nesses primeiros meses assim sempre antes de você traduzir principalmente quando você for falar assim trabalhar com estrutura com estrutura que é isso que a gente tá fazendo aqui agora presente, passado, futuro então você já pensa isso aqui tá no presente isso aqui tá no passado isso aqui tá no futuro porque isso vai te ajudando então aqui a gente tem primeira presente então é I don't use eu não usei I didn't use eu não usarei no futuro I won't use aqui a gente tem eu não viajo presente I don't travel eu não viajei no passado I didn't travel não preciso mais do ED e no futuro I won't travel próxima eu não ligo presente I don't call eu não ligarei futuro agora I won't call eu não liguei no passado I didn't call I didn't call eu não trabalharei no futuro opa não perdão eu que li errado eu não trabalhei passado I didn't work eu não trabalharei no futuro opa fiz uma bagunça aqui eu não trabalharei no futuro I won't work e na 12 aqui eu não trabalho presente I don't work daí muito bem terminamos essa parte aqui último agora agora vem a questão da pergunta lembram que a gente vai continuar usando os mesmos auxiliares a gente usa o do a gente usa o did para o passado e para o futuro a gente usa o will só que agora eu faço o que? eu coloco eles na frente da pessoa então se eu falasse por exemplo aqui essa primeira frase se eu falar você usa you use isso daqui é uma afirmação você usa you use ah professor mas se eu mudar a entonação não pode ser pergunta e falar assim you use pode até pode mas dá para você pôr o do também que fica melhorzinho que você já mostra que é uma pergunta e você já está falando corretinho daí mas dá para fazer do outro jeito também tá então vamos aqui se eu for perguntar ali você usa então está no presente vamos lá do do né você usou passado did você usará futuro will você viaja presente do viajou passado did viajará will liga presente do ligará futuro will ligou passado agora o did trabalhou passado de novo did trabalhará futuro vamos ao will e aqui no último é o trabalha que está no presente que vai ser o do beleza então é mais ou menos isso do you use did you use e will you use é isso daqui então terminamos essa parte aqui vamos para o último exercício da nossa aula ali que a gente tem uns goodbyes ali que goodbye em inglês significa tchau tchau então aqui a gente tem o nosso primeiro goodbye 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 ou se você quiser cortar esse d aqui para pronunciar ele e falar goodbye goodbye dá para você falar também então isso aqui significa tchau o próximo a gente tem good night good night significa boa noite lembra que no começo da aula a gente viu good evening que é na entrada good night night é quando você está se despedindo e o último aqui que a gente tem see you next class see you next class see é vejo you você então vejo você next significa próximo então see you next class vejo você na próxima aula então pessoal essa foi a nossa aula de hoje se você assistiu essa aula como aluno eu espero que você tenha aproveitado que você tenha conseguido tirar aquele negócio da tua cabeça de achar que ah inglês é muito difícil inglês não é para mim qualquer pessoa é capaz de aprender inglês quando o inglês é passado para ela de uma forma mais fácil e se você assistiu essa aula como professor eu espero que você tenha gostado das técnicas que você tenha tirado as tuas dúvidas caso tenha ficado alguma naquele primeiro vídeo lá que eu postei e caso você continue com alguma dúvida em relação a tua primeira aula por favor comente aqui no vídeo que eu quero responder para você e como eu disse no começo do vídeo que no final eu tinha um recado para vocês um recado é o seguinte se você quiser assistir a continuação dessa aula que é a aula 2 eu estou disponibilizando agora lá no meu Instagram o meu Instagram está aqui embaixo é Jonathan Saulo 1 uma imagem e nessa imagem essa imagem vai ser bem fácil de você ver que é uma imagem que tem um hashtag aula 2 bem grande nela lá então o que você vai fazer você vai lá e vai comentar nessa foto quando essa foto chegar a 100 comentários 100 comentários eu vou disponibilizar um aula 2 aqui para vocês assistirem ok? thank you so much for watching the class and I'll see you guys next time thank you thank you